Olá, doutor, olá, doutora. A dica de hoje é de direito ambiental, mas pode perfeitamente ser uma dica de direito penal. Por quê? Porque eu vou falar de crimes ambientais. Qual que é a dica? Sujeito ativo. Então eu tenho a regra geral das pessoas físicas cometendo crimes, que crimes aqui de natureza ambiental, quando? Quando elas praticarem a conduta por dolo ou culpa, responsabilidade subjetiva. Mas na área ambiental eu tenho um grande detalhe que é a possibilidade de uma pessoa jurídica também ser responsabilizada na esfera penal, ok? Vamos relembrar? Põe na tela aí então, diretor. O que eu tenho? Sujeito ativo nos crimes ambientais. Então a regra que você já viu lá em direito penal. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a este combinadas. Em qual medida? Na medida de sua culpabilidade. Por quê? Porque ele só pode ser punido se esse crime, se ele agiu com dolo ou culpa. Lembrando aqui, dica de direito penal, a culpa tem que estar expressamente prevista no tipo penal. Então eu só vou punir alguém na esfera penal por imprudência, por negligência ou por imperícia, se houver a previsão da modalidade culposa. Então vai ter lá um parágrafo primeiro, um parágrafo único escrito, se o crime é culposo. Se não houver essa previsão, o crime só pode ser punido a título de dolo. Vamos continuar? Beleza, isso você já sabia. O que eu quero destacar com vocês na área ambiental? Que eu tenho algumas outras pessoas, meus amigos, que também vão ser responsabilizadas na esfera penal. Quem são essas pessoas? O diretor, o administrador, o membro do conselho, um conselho executivo ou de algum outro órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário dessa pessoa jurídica. Qual que é o detalhe aqui? O que ele fez? Ele não fez nada, ele ficou omisso. Só que, como ele era gerente, como ele era administrador, como ele fazia parte do conselho, ele podia ter adotado alguma medida que evitaria aquele dano ambiental, que evitaria aquele crime ambiental. Se ele não fez isso, então se ele se omitiu, essas pessoas vão responder pelo tipo penal também. Volta na tela. Se eles sabiam, tem um detalhe importante, então se ele sabia, tinha conhecimento aqui da conduta criminosa de outrem, o que ele fez? Ele se omitiu, ele deixou de impedir a prática do delito. Nessa hipótese, então, ele também vai ser responsabilizado. Estou falando aqui de responsabilidade de pessoa física, tá? Responsabilidade da pessoa jurídica, próxima dica, vamos lá. E a responsabilidade das pessoas jurídicas? Nossa lei diz expressamente, artigo 3º, pessoas jurídicas, elas serão responsabilizadas, lembre-se, administrativamente, civilmente, e a nossa dica de hoje, lembrar da responsabilidade penal desses indivíduos. São responsabilizados penalmente, conforme disposto na lei, nos casos em que a infração seja cometida ou por decisão do seu representante legal ou representante contratual, ou de órgão colegiado, sempre aí no interesse ou em benefício dessa pessoa jurídica, tá? Então, se a pessoa jurídica foi beneficiada por um ato, por um crime praticado por uma pessoa física, por algum funcionário, por algum diretor, por qualquer pessoa ali que faz parte daquela pessoa jurídica, a pessoa jurídica será responsabilizada penalmente. O que você precisa lembrar? Que eu tenho penas, penas, natureza penal, específicas para a pessoa jurídica. Obviamente, eu não tenho uma pena privativa de liberdade da pessoa jurídica, mas eu tenho outras modalidades, outras hipóteses aqui de penas criminais, penas de natureza penal, que ela está sujeita. Além das punições de natureza administrativa e as punições de natureza civil, basicamente, a indenização por danos causados ao meio ambiente ou, eventualmente, a alguma pessoa, ok? Fica a dica aí, professor Nilton Carlos Coutinho se despedindo. Abraços e bons estudos a todos.